Música Senhoras e senhores, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Augusto Rock e hoje vou apresentar para vocês este headset maravilhoso da marca Knup, modelo KP464 é um modelo 7.1 e maluco, é enorme Bom pessoal, antes de iniciar o vídeo, gostaria de deixar o meu agradecimento à loja Look Shop, em especial ao Neto que está confiando no trabalho aqui do nosso canal e disponibilizando aqui mais este headset para que a gente venha fazer um unboxing e review para vocês, beleza? Então fica aqui embaixo na descrição do vídeo e também aqui embaixo do vídeo as informações das redes sociais e de contato com a loja Look Shop Se você deseja adquirir este e outros produtos que aqui no canal já foram apresentados entre em contato com eles e combine forma de pagamento e envio para qualquer localidade do Brasil, beleza? Então vamos lá, seguindo aqui com o nosso unboxing É o modelo 7.1, pessoal, aí no detalhe para vocês da caixa, modelo muito bonito Está aqui mais ou menos a descrição da caixa aqui, da embalagem caso vocês queiram pausar o vídeo neste momento para analisar e fazer a leitura Mas na descrição do vídeo também estão as informações essenciais, beleza? Do outro lado aqui temos algumas imagens E bora para o unboxing É uma caixa bem grande, pessoal Então fica meio difícil aqui o espaço Mas a gente está buscando fazer o nosso melhor, beleza? Então, como vocês podem ver Ele vem num suporte aqui de papelão Aí, ó Semelhante a alguns outros modelos que a gente já trouxe aqui para o canal Eu vou desembalar aqui tudo e a gente já volta Prontinho, pessoal, já desembalamos aqui E galera, ele é do modelo que eu gosto aí Que são, apesar de ser um pouquinho mais espaçoso, digamos assim Ocupando aí três saídas do nosso computador Mas ele vem aqui com um pino para microfone Separado do fone e um USB para fazer a ligação do LED O USB é 2.0, comum E as duas entradas P2 são banhadas aqui a ouro O que evita a oxidação Já um ponto positivo, beleza? Elas são bem reforçadas aqui nessa parte aqui da ponta Evitando assim o desgaste Ele não é nylon trançado Ele é um silicone Com uns efeitos aqui brilhantes Bem diferente Não cheguei a ver esse modelo Ele não tem uma controladora, pessoal Diferente de alguns também Que agora tem saído muito, né? Principalmente esses 7.1 Ao qual tem o volume, multi, enfim Ele não tem Agora vamos aqui para o headset Ele é do modelo já de arame Com elástico Então é um arame em cima E o elástico aqui É um modelo que eu gosto bastante Eu acho muito confortável Utilizar dessa forma E aqui, pessoal No detalhe aí para vocês É bem grande, cara Bem grande mesmo O meu headset, pessoal É um headset comum Basicão Nem marca tem E olha aí A diferença Analisando assim até que não é tão grande Mas de largura Olha a diferença É bem largo, cara Bem largo mesmo O que dá uma aparência muito robusta Então voltando aqui, pessoal Agora O microfone é maleável Mas não é rebatível Então ele sempre vai ficar aqui para fora Mostrando agora Aqui o cabo também Tem esse revestimento na ponta O que é muito bom E se tratando agora da estrutura, pessoal Ele é bem levinho Bem levinho mesmo Esse aperto lateral aqui Não aparenta ter muita força Então parece que não é um headset Que vai ficar pressionando muito a orelha O que isso é bom E para quem não gosta desse aperto Mas pode ser que influencie no abafamento Do som externo Então só colocando na orelha aí para saber A almofada aqui, pessoal Ela é fofinha também Já passou aqui no canal alguns headsets Com a almofada um pouquinho mais fofinha Mas eu gostei dessa daqui É um material que aparenta ser mais resistente Mais grosso Mas não é uma almofada dura É uma almofada bem fofinha Bem macia Aqui em cima não tem muita almofada É um negócio bem fininho mesmo Uma espuminha bem fininha Só para auxiliar aqui no elástico Para você não sentir muito o aperto do elástico E o elástico muito bom também Não tenho muito o que falar Aqui em cima do elástico está a marca Iknup KP464 E o modelo, né? E agora, pessoal Eu vou fazer a ligação aqui do LED Mostrando para vocês E logo após A gente já vai conectar ele aqui E eu vou dar o meu feedback A respeito do microfone E também do áudio Beleza? Vamos ligar aqui então Está aqui já o comprimento do cabo Pessoal, eu achei bem ok Tá? Deve ter aí por volta dos seus 1,5m Agora voltando aqui para o LED Pessoal No microfone, na ponta Ele tem esse LED azul Bem forte, bem vivo Acredito que de noite aí Vai ficar bem chamativo E além do LED do microfone Só tem os LEDs nas laterais Então Ele fica mesclando as cores aí É um LED bem fraquinho, pessoal Bem lento também Essa transição aqui do LED Mas Bem ok Bonito Destaca bem aqui o headset 20 minutos later Já estamos aqui conectados agora Com o microfone Como vocês podem ver Tem alguns vídeos Aqui de headset Que a galera está comentando Duvidando Que a qualidade do microfone De alguns headsets Que eu postei É aquela mesmo Então a partir de hoje Pessoal Eu vou começar A dar uma batidinha No microfone Para vocês terem a certeza De que é o microfone Aqui do headset E de fato Pessoal A qualidade é muito boa Eu vou adiantar para vocês Que no OBS Eu configurei Com Menos 5 decibéis De volume E Menos 50 de redução De ruído Beleza? Então Essa é a qualidade Que vocês vão obter Se vocês Utilizarem dessa configuração Se vocês não Utilizarem dessa configuração Vai ser essa qualidade Que vocês vão obter Aí agora sim Essa é a qualidade Sem arrumar nada Pessoal Então É a forma como Vocês vão Retirar da caixa E equipar aqui No seu PC Então Essa é a qualidade No microfone Sem fazer qualquer alteração Beleza? A partir de hoje Eu me comprometo A sempre fazer isso Voltando agora Com a configuração Que eu deixei Que eu achei melhor Aqui Para que não fique Muito estourado E tudo mais E eu possa falar De uma forma bem tranquila Aqui para vocês Então Como vocês podem ver É um headset bonito É um headset Que chama atenção Aqui Devido ao volume Né? Esse volume lateral Aqui Eu achei bem impressionante E este LED aqui na frente Aqui do microfone Também E pessoal Com relação ao áudio Eu achei ele um pouquinho Mais agudo Puxa mais para o agudo Se você está esperando Um headset aí Que vai te puxar Muito para o grave Não é esse o headset Ele é um pouquinho Mais puxado para o agudo Sim Tem seu grave Mas não é uma Qualidade de grave Absurda Com relação ao volume Que ele alcança Legal pessoal Não é algo Extraordinário O volume Comparado a alguns Que eu já trouxe Aqui para o canal O modelo KP470 Que é um volume Muito grande KP491 Falando desses E com relação aos headsets Da Havit Nenhum se compara Ao modelo 2026 Se eu não me engano Eu vou deixar aqui No vídeo Aqui embaixo O modelo correto Para vocês E nos cards Está alguns modelos De headset Para que você confira Que a gente já tem No canal Beleza? Todos frutos Da parceria com a loja LookShop Beleza? Então Se você está procurando Um headset com um microfone Bom Eu achei muito positivo O microfone Fazendo essa configuração Que eu deixei Com essa distância Um headset Com um RGB Bacana Um volume bom Confortável Ele é bem leve O que ajuda muito Aqui Moldando na cabeça Essa pressão aqui Você não vai esperar muito Ele abafa Assim o ambiente externo Mas não abafa Tanto quanto aparenta Pelo tamanho dele Essa faixa elástica Aqui não aperta muito O que eu acho Muito positivo E na questão de estética Como vocês podem estar Observando É bem legal O manual Desse headset Está aqui Eu vou bater uma foto Para deixar aqui Durante o vídeo Também para vocês E não apresenta Que ele tenha um software Então é simplesmente Plug to play Você vai plugar aqui No seu PC Ou no seu celular E vai usar imediatamente Sem precisar instalar nada Sem precisar configurar nada A não ser Essa configuração do OBS Caso você venha fazer vídeos Para o YouTube Ou fazer lives Streams Enfim Beleza? Esse é mais um vídeo Para vocês Espero muito Que vocês tenham gostado Você é muito mais Do que bem-vindo A estar sempre conosco Confirindo todos Esses vídeos De unboxing Review E análise Frutos da parceria Com a loja LookShop Ao qual mais uma vez Eu deixo o meu agradecimento E também pessoal Outros vídeos aí De gameplay Teste de desempenho Então participe Aqui da nossa comunidade Do canal Beleza? Se você gostou E quer apoiar ainda mais O canal Além de se inscrever Torne-se membro Que está aqui O botãozinho embaixo Um grande abraço Fiquem com Deus E fui! Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição Transcrição e Legendas Pedro Negri